Aplausos 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 Meu senhor do bom fim Pode inter se zangar Se ele um dia souber Que você que é o ioiô de iaiá Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que te dei Ioiô, meu benzinho Do meu coração me leva pra casa Me deixa mais não Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que te dei Ioiô, meu benzinho Do meu coração me leva pra casa Me deixa mais não Ioiô, minha perda de mim Meu senhor do bom fim Pode inter se zangar Se ele um dia souber Que você que é o ioiô de iaiáá Ioiô, minha perda de mim O ioiô, minha perda de mim Eo, minha perda de mim Eu vou te iaiááááááááááá Amém